Sabe aonde nós estamos? No nosso clube de ciência. Sabe quem deu essa ideia pra gente? É a Ciranda da Ciência. Aqui a gente descobre um monte de coisas. Eu, por exemplo, sabia que a pesquisa científica pudesse levar a gente... Não, não! Ciranda da Ciência. Um projeto REXT. Química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho.